Olha, as árvores estão caindo tudo em cima da casa do maluco, a árvore caiu em cima da casa do maluco, fez um regaço, vou mostrar para vocês, olha aqui, olha aqui, vê bem, cortou ali, caiu aqui, regaçou aqui tudo, regaçou até a câmera, olha lá, regaçou até a câmera, olha lá, olha a câmera de filmar, olha rapaz, caiu aqui, mas que regaceira rapaz, olha, aí cortou aqui, caiu tudo, olha a banana madurando, olha lá, ah meu velho, caiu, olha lá, olha lá, olha lá, banana madurando, caiu, rapaz, que regaço, olha, rapaz, acabou até o pé de fruta pão aqui, até o pé de, desse negócio aqui, olha lá, caiu, olha, vê bem, olha, que regaço, rapaz, mas que regaço da louca, né rapaz, derrubou a casa do maluco, derrubou a casa do maluco, é claro, fazer o que, né, aqui ó, caiu tudo aqui, olha lá, olha lá.